E ae Gui SP Uma foda bem dada é foda, uma pirocada bem dada é pica Quando eu tiro pede bota e quando eu boto grita tira Se virar nos 30 que hoje tu tá fudida Se virar nos 30 que hoje tu tá fudida 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 Tipo assim ó Tipo assim ó Vinha eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no Elipa confesso tu tem moral Vinha aqui na favela Procento no cu Procento no cu Procento no cu Só malvada Que beijo gostoso Só malvada Lembrei da noite passada Só malvada Que foda gostosa Só safada Só malvada Que beijo gostoso Só malvada Lembrei da noite passada Só malvada Que foda gostosa Só safada Tchaca tchucucutu Tchaca tchucutu Tchaca tchucutu Tchaca tchucutu Que hoje tu tá fodida 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 Tipo assim ó Tipo assim ó Vinha eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no Elipa confesso tu tem moral Vinha aqui na favela Procento no cu 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 Só malvada Que beijum gostoso Só malvada Vem vida noite passada Só malvada Que foda gostosa Só safada Só malvada Que beijum gostoso Só malvada Vem vida noite passada Só malvada Que foda gostosa só safando E aí funk insano, só tô esperando os lançamentos pros bico copiar, hein?